O vereador Douglas Carboni cobrou a Secretaria de Educação a respeito dos funcionários da Fust e da rematrícula dos alunos da rede municipal. Eu venho insistir, venho falar, venho ser a voz desses profissionais que foram treinados, que foram capacitados e que cuidaram das nossas crianças com muito carinho, com muito respeito e agora estão sendo dispensados. Aguardo uma resposta pública da Secretaria de Educação a respeito desses profissionais. Os pais estão muito confusos da questão da matrícula lá na Secretaria de Educação. Precisa informar melhor essa questão das matrículas, como vai fazer matrícula, como vai fazer transferência. É preciso uma atenção especial para as nossas mães, porque nós já estamos com essas crianças afastadas da questão das escolas. Então é preciso dar atenção nisso também.